Se nos dias atuais a gente se irrita com mudanças nos resultados das corridas, geralmente após a bandeirada, nem podemos imaginar qual seria a nossa reação nas 500 milhas de Indianápolis de 1981. A disputa entre Mário Andretti e Bob Anser, pela honra da conquista, durou três meses, se arrastou nos tribunais e deixou cicatrizes para sempre. Foi a terceira conquista de Anser, cuja morte completou ontem dois anos. E a edição mais controversa da história da prova, que lembraremos hoje. Quinta-feira, 4 de maio de 2023, e, com novo nome, esta edição de hoje, da Lembrança de Quinta. Salve aos nossos ouvintes e seguidores, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela, e hoje é dia de lembrar de mais um momento clássico das pistas, é dia da Lembrança de Quinta. Antes de começar, o pedido que eu faço em todo o vídeo para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se em nosso canal e ativem as notificações, assim a gente cresce cada vez mais. Três anos após a primeira cisão nas categorias de monopostos dos Estados Unidos, o esporte começou a se estabelecer em um ambiente quase sem empecilhos. A temporada de 81 era a terceira da categoria sobre a organização da CART. À época, a entidade vivia as turras com a USAC e as brigas explodiram durante o ano anterior. A antiga organizadora do campeonato de monopostos ainda ditava as regras nas 500 milhas de Indianápolis e foi assim até 1997. Além da prova, portanto, não contaria pontos para o campeonato. Mas a CART, sensata, não marcou nenhum outro evento para a data, o que fez a grande maioria dos pilotos que disputavam regularmente a temporada participarem da corrida. Johnny Rutherford, então o atual campeão, começou a temporada vencendo a prova de abertura em Phoenix, seguido de Bob Anser e Tom Sneva. Irmão de Al-Anser, Bob já tinha sido campeão da categoria em 68 e 74 e poderia se tornar o primeiro piloto a vencer as 500 milhas em três décadas diferentes. Nesse clima, a categoria chegou ao oval para a corrida, disputada no dia 24 de maio, que a época se tornou a data mais cedo possível que podia ser realizada devido ao Memorial Day, que era no dia seguinte. Pela primeira vez, a USAC realizou um teste para novatos. Um total de 72 inscrições buscou o vaga entre os 33 que largavam. Na classificação, Bob Anser cravou a pole tendo Mike Mosley, não aquele, em segundo, e AJ Foitt fechando a primeira fila. Mario Andretti, que estava na Fórmula 1, seguiu fazendo sua logística quase cronometrada para poder participar da prova. Nas sessões de qualificação, quem guiou seu carro foi o Wally Dallinbeck, que marcou o oitavo tempo. Mas, claro, como o Andretti era quem correria, ele perdeu essa posição e largou em 32º à frente de Tim Richmond, que comprou o carro de George Snyder. O prenúncio de que as coisas não sairiam em sua normalidade veio quando as primeiras filas aceleraram antes da bandeira verde, deixando o pelotão intermediário e traseiro bem longe, porque a bandeira verde só foi agitada quando Bob passou pela linha de largada. Mosley acabou com o sonho de ir vencer na volta 16 com o radiador danificado. Naquela altura, Tom Sneva já era o terceiro colocado. Ele fez a melhor volta de todos os dias de treinos, mas largou somente em 20º. Começaram os pits e Hunter Ford era líder quando a bomba de combustível quebrou na volta 25 e aniquilou o sonho do bicampeonato. Sete voltas depois, uma bandeira amarela estendida. Primeiro por causa do acidente de Don Whittington e durante o pace car, quando o carro de Gary Bettenhausen parou na reta. A relargada foi na volta 39 e um erro grotesco de Sneva, que acelerou antes e acabou passando o carro de segurança, passou impune porque o piloto percebeu o erro e diminuiu, colocando-se na posição correta. Por isso, ele se livrou da punição. Na volta 56, os pilotos começaram a parar de novo nos boxes. Sneva entrou, mas não saiu cedo. Seu carro empacou na hora de acelerar e ele perdeu tempo demais. Mears parou duas voltas depois, mas o combustível não entrou, digamos, onde deveria. O líquido jogou para fora do bocal e o carro começou a pegar fogo. Como todos sabem, o fogo do metanol é quase transparente, o que provocou um pânico generalizado. Mecânicos e espectadores próximos buscavam fugir das chamas, enquanto Mears saiu correndo para a parede do fosso, quase sendo asfixado, em busca de pegar o primeiro extintor para jogar contra si. Quem acabou o salvando foi o seu pai, Bill, que viu a cena e saiu em disparada ao encontro do filho. Para a sorte do piloto e dos mecânicos, o metanol esquenta muito menos que a gasolina, então todos tiveram apenas ferimentos leves. Um dos mecânicos, inclusive, era Derek Walker, que mais tarde se tornaria chefe de equipe da Penske e teria seu próprio time na kart com bastante sucesso. Mears teve que se submeter a uma cirurgia plástica, especialmente no nariz, e perderia a etapa seguinte, em Milwaukee. Cinco voltas depois, Danny Ongué foi aos box, mas sua parada demorou uma eternidade. Raivoso e disposto a recuperar terreno, acabou escapando na curva 3 quando tentava uma ultrapassagem, já sem condições de fazê-la em segurança. Ele tentou corrigir e o carro chicoteou de encontro ao muro. Para sua sorte, a batida não foi em 90 graus, mas Ongué ficou inconsciente dentro do carro, que estava com a frente completamente arrancada. Levado ao hospital, foi constatada uma concussão e pés e pernas quebradas, mas ele se recuperou e milagrosamente disputou as 500 milhas de 82. Na volta a 131, Sneva, que já tinha perdido 35 voltas devido ao problema na sua primeira parada, abandonou de vez com o motor quebrado. Quatro voltas depois, foi a vez de Pete Hausmann, e na volta seguinte, Joseli Garza deu adeus à prova. Garza receberia o simbólico prêmio de novato do ano da corrida. Relargada na volta 139, e era Mário Andretti quem aparecia na frente, com o Anser em segundo. Mais sete voltas de bandeira verde, e dessa vez quem abandonava era Tony Benterhausen Jr., com o pneu furado. Desconhecendo o problema, ele colocou por dentro para sair do tráfego, e acabou tirando Gordon Smile da corrida. Tendo liderado uma volta na prova, que seria a sua única em Indianápolis, Smile morreria na edição seguinte, ao bater de forma quase similar ao acidente de On Gas, só que a pancada no muro foi a 90 graus. Na volta a 150, foi quando a polêmica teve seu início. Bob e Mário foram aos box, e o piloto da Penske tomou a frente de seu rival. Ao sair dos box, o Penske se guia na frente, trazendo o pelotão. Anser se colocou por dentro da pista, no rolamento plano, e ultrapassou 14 carros antes de se colocar como quinto da fila indiana. Andretti também passou por alguns carros, mas foram apenas dois. Imediatamente, o campeão de 78 da Fórmula 1 avisou sua equipe sobre o ocorrido com seu rival. O problema foi que ninguém havia notado a ação errônea de ambos os pilotos, nem mesmo os comissários perceberam. Assim, a bandeira verde foi agitada, na volta 152, e nenhum dos dois receberia qualquer tipo de punição. Anser abriu vantagem, mas Andretti encostou, e os dois começaram a trocar ultrapassagens, até Andretti começar a ter problemas com seu pneu. Gordon Johncock pulou para segundo, e após mais uma bandeira amarela, na volta 178, apareceu como novo líder. O companheiro de Andretti na Patrick ficou lá até a volta 182, quando Anser voltou à dianteira. Johncock abandonou a oito voltas do fim, e Mário fez tudo o que podia para retomar a liderança, mas Bob Anser cruzou a linha de chegada, cinco segundos à frente de seu rival. A história foi escrita, com Bob conseguindo vitórias em três décadas diferentes. Andretti, resignado com o segundo lugar, recebeu muitos elogios da equipe, pois lembrem-se, ele largou na trigésima segunda posição. Mas a prova estava longe de terminar. A política da USAC era de receber eventuais protestos somente após a publicação dos resultados, que seria feito às oito da manhã da segunda-feira. Naquela altura, começaram a surgir os rumores sobre uma possível punição a Bob, por causa do incidente. O comissário-chefe da corrida, Thomas Binford, recebeu a notícia do incidente no meio da noite, e afirmou que investigaria o vídeo. O problema é que a IBC transmitiu a prova em VT, às 21 horas locais. Na época, o início e o fim da prova eram feitos ao vivo, mas as ações de corridas eram gravadas em off-tube. Aí ambos os comentaristas, Jim McKay e Jack Stewart, gravaram a corrida já sabendo do incidente e do andamento do protesto. Lembrando novamente, no momento da prova, ninguém percebeu, tampouco mencionou a irregularidade. Os comentários, bastante antiéticos, pois se tratava de uma gravação posterior ao momento, e que, portanto, não foram nada naturais, acabaram sendo usados como prova da irregularidade de Anser. Para piorar, logo após a corrida, a IBC, na maior cara de pau, colocou uma entrevista com Mário Andretti, dizendo já ter uma investigação em andamento, mas como se a declaração tivesse ocorrido imediatamente após o término da prova. Na segunda-feira, o resultado oficial trouxe Anser punido e Andretti como vencedor. A festa de gala do evento foi bastante fria, diria até um tanto desoladora. Óbvio, Bob não compareceu. E mais, acusou a IBC de tramar contra si e declarou pela primeira vez que já pensava no futuro, longe das pistas. A Penske apresentou um protesto na quarta-feira, mas um grupo de oficiais, incluindo o comissário-chefe, negou o pedido. Roger Penske, então, entrou com um recurso ao Conselho de Apelações da USAC. Audiências foram convocadas, primeiro no dia 12 de junho, e sem nada de útil sendo apresentado, o reinício da audiência foi agendado para o dia 29 de julho. Nela, a defesa de Anser argumentou que o livro de regras determinava a aceleração e consequentes ultrapassagens como uma medida de segurança. Andretti contra-atacou, declarando que o momento a se juntar ao pelotão seria logo após o fim do muro de concreto, e não na curva 2, como Bob havia feito. O piloto da Penske treplicou, portanto, argumentando que as regras consideravam toda a pista de rolagem como área de boxe, e, portanto, ele poderia se agrupar onde bem entendesse. A coisa ganhou contornos de reviravolta quando o Anser afirmou que Andretti também havia ultrapassado carros usando a pista de rolagem, e se alguma punição tivesse que ser aplicada, que os comissários fizessem durante a corrida. A própria USAC se viu em maus lençóis, porque não havia uma regra escrita a respeito de onde acabava de fato a saída dos boxe. Binford, o comissário-chefe, afirmou que recebeu uma reclamação após a volta 149, mas que os comissários de pista não perceberam a infração de Anser, então ele estava impotente para agir durante as voltas finais da prova. A falta de clareza sobre o ponto certo de sair dos boxe e se juntar ao pelotão fez as autoridades arrastarem a decisão por meses em busca de uma solução que fosse a mais justa possível. O veredito final veio, acreditem, em 9 de outubro. Por dois votos a um, o conselho de apelação reconduziu Bob Anser como vencedor das 500 milhas. Andretti acabou ficando sem o apoio esperado da Patrick e apelou até mesmo ao Comitê Estadunidense de Automobilismo ligado à FIA. Sem sucesso, acabou desistindo de dar continuidade ao embrônio. Mas não devolveu o anel. O original ainda permanece com ele, enterrando o boato de que Mário teria jogado fora o presente após a derrota nos bastidores. O rosto de Bob foi esculpido ao Board Warner, mas não existe nenhuma foto oficial dele como vencedor ao lado do troféu. Lamentavelmente, Bob não conseguiu reverter um triunfo e mais frutos para a carreira. Não venceria mais nenhuma corrida naquele ano e após não se classificar para a edição de 82, decidiu abandonar as competições e só brilhou após isso em 86, quando venceu a subida de Pikes Peak com Audi após 12 anos ausente da competição. Depois disso, ele trabalhou como comentarista, vejam só, na NBC, na ABC, na SPN e também na Rádio Oficial do Indianapolis Motor Speedway. Nas cabines, presenciou o título do irmão Al em 85 e a quarta vitória dele nas 500 milhas em 87. Além das conquistas nas 500 milhas e nos campeonatos de seu sobrinho, Al Ansel Jr. Bob também foi comentarista de corridas da NASCAR estando presente na mais famosa briga da categoria entre Hustle Wallace e Darrell Waltrip, quando o piloto da pontinha que venceu o All-Star Race batendo em um Waltrip a duas voltas do fim. A temporada da kart daquele ano de 81 teve o título de Mears, mesmo com a ausência em Milwaukee, já que ele, depois disso, venceu seis das nove corridas restantes. Aliás, o incidente dele em Indianapolis levou a organização da categoria a promover mudanças no bocal de combustível, com uma válvula de segurança sendo acrescentada. Ela só abriria quando a mangueira fosse conectada ao carro. Mário Andretti fez, em 81, a sua última temporada completa na Fórmula 1 e rumou para a kart de vez, um ano na Patrick e depois na Neumahass, onde conquistou o título da temporada de 84 e correu por lá até 94, quando decidiu também encerrar sua carreira em tempo integral. A Patrick conseguiria outras duas vitórias nas 500 milhas, em 82, novamente, com o John Koch, e em 89, com o Emerson Fittipaldi, no mesmo ano que conquistou o título da temporada. Em 90, sua estrutura original foi incorporada pela Ganassi. O patrocínio da Marlboro foi para a Penske e Pat Patrick se associou à Alfa Romeo por dois anos, antes de retornar com seu time em 95 e encerrar definitivamente em 2004, no único ano pela IRL, fechando o ciclo com 45 vitórias, dentre elas, 11 de Emerson Fittipaldi e duas de Roberto Moreno, a última da equipe, inclusive, do GP de Vancouver, em 2001. Andretti e Anser eram grandes amigos e depois do episódio ficaram bastante afastados, embora se respeitassem. Uma aproximação foi feita em 2017, quando Bob ficou doente. Andretti nunca escondeu que perder a amizade com Anser foi um mal-entendido e ele estaria mais disposto a aceitar o resultado, abre aspas, se Anser tivesse apenas admitido que ok, escapou impune, fecha aspas. Anser deu a entender à época da confusão que Mario era o mau perdedor e que até Pat Patrick sentia que ele era o vencedor por direito porque a equipe nunca se envolveu diretamente na defesa de Mario. Ambos os pilotos concordam, no entanto, que a Osaka lidou muito mal com o problema. Aliás, agora existe um sensor no final do muro de concreto que detecta a posição exata onde o piloto tem que se juntar ao retornar dos boxes. Bob morreu em 2 de maio de 2021, segundo a família de causas naturais, e foi Mario Andretti o primeiro a prestar uma homenagem pública ao piloto que já era membro do Hall da Fama de Indianápolis e do Hall da Fama do Esporte a Motor Internacional desde 90 e do Hall da Fama do Esporte a Motor dos Estados Unidos desde 94. A gente fala tanto de famílias no Esporte a Motor, a família Anser também é bem vitoriosa. Vocês estão perguntando o que a gente vai falar da Penske. Não, da Penske nós vamos falar depois. Ah, e outra coisa, a edição de 81 foi a última que a gente teve o carro com motor Offenhauser, que encerrou uma história gloriosa de 27 vitórias entre 35 e 76, com 18 triunfos consecutivos entre 47 e 64. Pessoal, vocês gostaram da homenagem ao Bob Anser? É um grande nome do esporte. Tem essa marca de ter vencido a Indy 500 em três décadas diferentes, ninguém conseguiu isso até agora. E é uma pena que a sua última conquista tenha tido esse embrólio todo. Mas isso não apaga o talento que ele tinha nas pistas. Na quinta-feira que vem a gente está de volta com mais uma lembrança de quinta, lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou também assinando o nosso feed is.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, estamos no PGM Papo Veloz, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Amanhã a gente está de volta com o nosso aquecimento. Certo, pessoal? Grande abraço a todos. Tchau.